Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Drico Loxes. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês esse trabalho que eu fiz. É um tapete redondo, né? E ficou assim. Aquele modelinho mesmo tradicional. Né? Comecei aqui, que se eu não me engano, foi com 13 pontos e fui fazendo os aumentos. Aí, fui fazendo os aumentos, sempre na última carreira, trocando o tom, antes de trocar o tom, eu não colocava aumento, tá vendo? A última aqui, marrom, eu não coloquei aumento. E assim eu fiz. Pra ficar um caimento bom no tapete, né? E ficou assim. Aqui eu usei as cores preto com marrom. A pedido do cliente, né? Olha como ficou perfeito. Aqui eu não fiz nem bico, né? Fiquei só normalzinho mesmo. Ficou assim. Não segui videoaula, gente. Mas é super fácil, é só ir seguindo com os aumentos aqui e no seu ponto, né? Você vai colocando ele numa superfície reta pra saber se ele tá sobrando, se tá faltando ponto. O importante é você fazer as contagens, né? Botar na mesa, ver se tá ficando bom. Ficou assim. Vou entregar ele amanhã, por isso que resolvi gravar o vídeo pra vocês. Uma coisa diferente, né? Sempre tava vendo aqui os jogos de conzinha. Mas ficou assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tapete. E esse foi o vídeo de hoje. Beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.